Lembra do dia que nós fomos no encontro de TV pra sair E nunca mais você saiu da minha vida e eu sou louco por ti Naquele instante que eu uso a nosso amor é possível esquecer Quantos detalhes dessa noite, passei noite que eu passei com você Lembra do chão de garante, mesa de barzinho, clima de beijinho Vou ver depois que eu vou, me bala da cor, me cala da garante Lembra do chão de garante, mesa de barzinho, clima de beijinho Vou ver depois que eu vou, me bala da canção, canção da garante Lembra do chão de garante, mesa de barzinho, clima de beijinho Lembra do chão de garante, mesa de barzinho, clima de beijinho E não dá pra ver se saiu da minha vida e eu sou louco por ti Naqueles três que eu almoço no nosso amor é possível esquecer Pode ter parece que essa noite, essa noite que eu passei com você Eu vou deixando em garotinho, peço de barrigo, limpo, limpo Ouvindo coisa que eu vou brincar, a minha canção não canta Vou passeando em garotinho, peço de cozinha, clima de fogio Ouvindo coisa que eu não vou brincar, a minha canção não canta Preciso de barrigo, me sobrar, sou louco, limpo Ouvindo coisa que eu fui me envio de gana de minha vida Quando só feliz gjort, a gente conhece na cabeça Isso agora Foi mais difícil de garotinho, me 놓quece de galetinho E eu não me lembro da tensão Que tensas coisas agarras de mim Ai, 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 ai